É isso que eu não falo mais Vai ligeirinho e volta Vai ligeirinho e volta Vai ali, vai lá Não pega, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega Tá aqui e volta Ataque! 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 Pegou o cartão Tem a foto rapinha Viu? Eu acho que eu ia queixar a bola daí Vem! Vem! Passou! Deu! Deu! Brincadeira! Isso é uma mesma merda nisso aí mesmo Ataque! 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 Ô Tatu! Não tem que escutar, Tatu! Tem que escutar, cara! Bobagem! Vamos, Tatu! Como é que tá? Ataque! Vai, Táque! Vai, táca! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Bum! Vai! Vamos, Matou! Vamo, Matou! Não é, mano! Já vai, né? Já vai, né? Dezenove, Caucho. Não pegou, acho que não pegou.